Bom dia gente, 11 horas da manhã, 11 horas da manhã, olha eu aqui, estamos com o nosso programa com o Bem na Hora. Terça-feira chegou Bem na Hora também, aqui pelo SBT Interior. Bom, você pode acompanhar o nosso programa ao vivo pelo portal do SBT Interior, pelo sbtinterior.com.br ao vivo. Vai lá e curta a nossa fanpage, também pelo facebook.com.br, bem na hora SBT. Ah, e agora eu também estou no Instagram, olha eu lá, estou antenado, né? Vou compartilhar muito do meu dia e do dia do Bem na Hora. Então corre lá, me adiciona, caro Zenantes, que estarei por lá mostrando aqui os bastidores do nosso programa. Você vai conhecer toda a nossa equipe, essa equipe maravilhosa que faz esse programa com tanto carinho, com tanto carinho, tá bom? E ontem eu esqueci de falar, mas no domingo fez oito anos que perdemos Michael Jackson, né gente? O rei do pop, ele faleceu dia 25 de junho de 2009. Ô Ronan, vamos fazer a nossa homenagezinha aqui, simplesinha, para o Michael Jackson, vamos lá? Foi fantástico, né? Fez a alegria de muita gente. Então, pelo menos fizemos aqui a nossa homenagem modesta para ele através do nosso programa do Bem na Hora. Ô gente, as coisas lá em Brasília, hein? Hum, parece que não andam muito boas não, que situação, hein? Que Deus abençoe esse nosso Brasil, que ele entre no eixo rapidinho, para que as pessoas possam viver melhor, né? Nós dependemos dos nossos governantes, todo mundo sabe disso. Bom, o programa de hoje vai contar a história de uma mãe que está lutando muito para sair do aluguel. Está lá, fazendo uma luta danada. Só que ela precisa da ajuda do meu Esquadrão do Bem. Porque a renda dela não dá para fazer aquela reforma que ela precisa para ir para a casa que comprou em um conjunto habitacional da cidade. E, por enquanto, tem que ficar pagando aluguel. Então, daqui a pouquinho, eu quero mostrar essa história aqui no Bem na Hora, tá? Já, já nós vamos mostrar essa história. Ronan, agora é horas de beijos e abraços. Opa! Beijos e abraços para essa turminha linda que está vendo o nosso programa. Você já mandou o seu vídeo, a sua foto? Mande, rapaz, agora. Vai lá para o nosso WhatsApp e participe do programa. A Cássia é do bairro Jussara. Ela mandou um recado dizendo que está orando pela pequena Alice. Oh, meu amor, é verdade. Mostramos a reportagem da Alice ontem, né? Que bom que você está orando para ela. Fico muito feliz. Ela está realmente precisando de bons fluidos para dar tudo certo aí no seu tratamento. Viu, gente? O Carlos José. Tem nome de cantor, hein, Carlos José? Ele é de Aracatuba, do bairro Boa Vista. Ligou aqui no SBT Interior para parabenizar o nosso programa. Muito obrigado pela sua ligação. A Alice é de Auriflama. Quer mandar beijinhos para a filha Amanda. E também falou que não perde nenhum bem na hora. Então, mande a sua mensagem para o nosso WhatsApp. 18 9 97 30 74 93. Califa, põe a hora aí. Eu sei que você é São Paulino, está meio branqueado comigo. Mas o São Paulo não ajuda. Quero tocar o hino aí, mas o São Paulo não está se ajudando. 11 horas e 4 minutos agora. 11 e 4. Bom, o programa de hoje vai mostrar o quanto o desemprego pode dificultar e muito a vida de muita gente. E sem ele, diversos problemas começam a aparecer nas vidas das pessoas. É isso mesmo, né? A gente fica preocupado porque o desemprego está muito alto. E quando a pessoa não tem emprego, é o que eu falo aqui sempre dentro do programa. Eu falo, olha, pessoas levantam de manhã. E aí você vai, para onde? Que trabalho você tem? Quando o homem não tem trabalho, ele perde um pouco da dignidade. É preocupante. Por isso que nesta primeira parte do programa, nós vamos conhecer a Elisângela. A Elisângela é mãe de sete filhos, gente. Sete filhos a Elisângela tem. Ela mora em Berigui. Ela tem uma casa, mas foi obrigada a pagar aluguel porque a estrutura da casa está condenada. E claro que a mãe de família está sem emprego formal. Ela vive da venda de guardanapos para sustentar os seis filhos biológicos. E ela tem um filho adotivo. Olha que bonito. Ela tem seis filhos e adotou mais um. Vamos agora conhecer a história da Elisângela que sonha em ir para a sua casa e parar de pagar aluguel. Quem sabe a gente pode ajudá-la. Roda. Aqui em Berigui nós vamos conhecer a família da Elisângela. Parece, gente, olha só, que ela está recebendo visitas aqui em casa. Mas não, viu? Todos aqui são filhos dela. É isso mesmo, Elisângela? É isso mesmo. São todos meus. Eu tenho sete filhos. E cinco são do primeiro casamento? É, cinco são do primeiro casamento. A Lorena é do meu namorado, né? Que eu tenho agora. E a Ludmila, eu sou a madrinha dela, desde que ela nasceu, eu crio ela. Filha do coração. É, filha do coração. Me apresenta a todos. Então essa é? Ludmila. Ludmila. Que idade? Um ano e cinco meses. E depois? O Luander tem 11 anos. Aí tem o Luan de 16, a Luana de 17, a Lorena de 4 e o Leonardo de 15. E tem o Lucas que não está aqui trabalhando. Tem 19 anos. O mais velho. Para manter o sustento da casa, dois dos sete filhos dela trabalham. Além disso, Elisângela consegue complementar a renda, vendendo produtos na vizinhança. Pego, saio com a motinha, vou vender. Tem calcinha, tem meia, tem pano de prato, toalha de mesa, cobertor. E vai passando nas casas da comunidade mesmo? Eu passo nas vizinhanças aqui, que eu morei bastante tempo, conheço bastante gente, aí vou vendendo, para pagar por mês. Daqui você tira quanto? Quatrocentos, quatrocentos, cinquenta, depende do mês. Assim que o pessoal estiver desapertado, eles compram. O sonho da família é sair do aluguel. Elisângela e os filhos moram nesta casa alugada, porque a casa deles começou a apresentar problemas na estrutura. Aí meu sonho é mesmo arrumar a casinha, lá para poder um dia eles ficarem na casinha, né? Esse é meu sonho. E hoje com a renda que você tem, é impossível realizar esse sonho? Não sobra nem para comprar um saco de cimento, não é. Nós estamos agora na casa da Elisângela e olha, o problema começa na porta principal aqui da casa. O que aconteceu com essa porta? Ai, a porta, os dois lados que prende ela, soltou. Aí não para nem, não é nem como fechar, ó. Ela está bem encamada mesmo. Aí tem as paredes que estão rachando tudo, caindo tudo. Longe que bate, cai tudo. Está bem acabada. E aqui para trás tem a outra porta, que é a porta da cozinha, né Elisângela? Explica para a gente o que aconteceu com essa porta. E aqui eu preciso até amarrar um pedaço de corda, eu e minha menina amarramos, porque esse batente está caindo tudo, ó. Está molinho. Está bem perigoso. Então, por isso mesmo que eu não estou com as crianças aqui, porque tem a nenê pequena, tem a Lorena de 4 anos. Porque se ficar aqui perto, cair na cabeça, perigoso é matar a criança, né? A porta também está tudo quebrada, está tudo acabada. A porta também embaixo está abrindo tudo. Se alguém chutar aqui, a lata sai. A Lucinéia, ela é vizinha, né? E você conhece a história, toda a história da Elisângela. Me conta um pouquinho da história dela. Ah, ela já sofreu muito, né? Cuida dos filhos sozinha, né? Sempre sofreu e precisa mesmo da ajuda, né? Música Pois é, gente, você viu aí a história da Elisângela. Elisângela, ela contou a vida dela. Ela tem sete filhos, uma menininha filha biológica, os outros são dela. Dois já trabalham, dois já estão até trabalhando, já conseguiram arrumar um empreguinho, já estão trabalhando. Que bom, né? Para ajudá-la. E ela faz de tudo, tudo, tudo. Aquela guerreira. O que tem, ela vai lá, vende. Enfim, ela faz tudo mesmo. E a gente fica assim feliz porque é uma pessoa que você viu que nos passa assim, bons fluidos, né? Uma pessoa do bem, de alto astral, querendo melhorar a sua condição de vida. E ela precisa reformar a sua casa. Então, por isso que eu quero agora trazer para vocês, para o meu Esquadrão do Bem, para que a gente possa ajudar a Elisângela. Você que está querendo muito, ela está querendo muito parar de pagar o aluguel, para ir morar na casa própria, mas como vimos, só o filho tem emprego com carteira assinada. E aí ela ganha em torno de 500 reais com a venda de guardanapos. E a renda, é claro, não dá para fazer a reforma que ela precisa. Ela explicou que o teto e algumas paredes da casa estão comprometidos. Então, você que quer doar material de construção ou mão de obra, de repente, ô, rapaz, você é pedreiro, é? Olha que beleza, você podia ligar para cá e já dá uma olhada na casa dela para ver o que dá para fazer. É eletricista também? Quem sabe você pode ajudar essa mãe de sete filhos. Então, ligue agora, ligue agora para a nossa produção 1836363001. Ou você pode mandar uma mensagem para o nosso WhatsApp. Ô, Hernandes, eu vou ajeitar a casinha dela lá, vou dar uma olhada para ver como é isso. De repente, só de você ir até lá e ver, e de repente você vai ver que não vai ter tanto trabalho assim. Pode ser que isso você conhece, que é do ramo, pode até ter um pensamento diferente do nosso. Então, o nosso WhatsApp é 18997307493, tá? Dá uma ligadinha para cá. Vamos ajudar a Elisângela, sete filhos bonitos que ela tem e quem sabe a gente consegue ajudá-la, tá? Se você quiser também doar materiais de construção, fique à vontade, liga para a gente, ok? Enquanto você liga para ajudar a Elisângela, eu vou dar um recado para você, sabe do quê? Da Color Mac, gente! Agora vamos falar de facilidade. Lavadoras automáticas Color Mac de 11,5 kg e 15 kg. Ambas têm design moderno e conta com funções como sistema de economia de água. Você pode reutilizar a água do enxágue para lavar a sua lavanderia, seu quintal, contribuindo com o meio ambiente e economizando água. Tem também o programa favorito. Você escolhe a programação desejada e a lavadora memoriza a próxima lavagem. É muito prático. Minhas roupas estão sempre limpinhas e cheirosas porque na minha casa usamos lavadora automática Color Mac. Você, lojista, preste atenção nesse recado. A Color Mac está com uma novidade na linha de cozinhas em aço que vai fazer a diferença na sua loja. É a linha Lebron. Olha que cozinha linda. Beleza aliada com a qualidade Color Mac. Ah, e agora com muito mais espaço interno para você que procura uma cozinha em aço com qualidade. Gaveta 100% em aço com maior aproveitamento de espaços. Corridiças telescópicas que deslizam facilmente e puxadores parafusados, gerando firmeza e resistência. Procure a linha Lebron da Color Mac. Já se encontra nas melhores lojas do ramo. Color Mac, facilitando a sua vida. Você viu, hoje nós estamos contando aqui a história da Elisângela. Ela precisa de ajuda, tem sete filhos e precisa da sua ajuda. De repente, você que está em casa vendo o programa e consegue ajudá-la, ela precisa reformar uma parte da sua casa. Não sei se você é pedreiro, eletricista ou se você tem materiais de construção para doar. Mas não se acanhe, ligue para a gente. Ela mora em Birigui, viu gente? Mora em Birigui, aqui pertinho de Araçatuba. Ok? Então estou contando com a sua ajuda. 18 36 36 3001. Esse é o nosso telefone de contato para você ligar. Pode falar comigo, se você não quiser, não tem problema. Deixa o seu recadinho para as nossas meninas que atendem você com todo o carinho. A Renata e também a Rayane. Bom, deixa eu contar aqui um detalhe. Ontem nós falamos do caso da Alice aqui. Alice, você vai lembrar. Alice é aquele bebê de Penápolis que nasceu com uma má formação congênita e que precisa fazer uma cirurgia para corrigir esse problema. Teve muita repercussão, viu gente? Muita repercussão. Ontem mesmo, a delegacia de Araçatuba do Conselho Regional de Medicina de São Paulo emitiu uma nota explicando que analisou o prontuário da paciente Alice e verificou que todo atendimento prestado pelo hospital de Araçatuba, onde a menina estava internada, foi adequada ao caso. O órgão ainda informou que a cirurgia para a correção da má formação congênita não foi realizada porque a criança não tinha condições clínicas para o procedimento e não pela falta de profissionais especializados ou pela falta de recursos tecnológicos. Além disso, todos os custos da internação da pequena Alice foram pagos pelo plano de saúde da família. Diante disso, a nossa produção procurou o pai da Aline, o Agnaldo. Nós fomos ouvir o Agnaldo para ver o que o Agnaldo tinha para falar sobre isso. E o que nós mostramos ele, inclusive, aqui na reportagem. O Agnaldo explicou o seguinte, que realmente o plano está cobrindo todos os gastos com a internação aqui em Araçatuba. Então, vou repetir, hein? O plano está cobrindo todos os gastos com a internação aqui em Araçatuba. E que os médicos do hospital, onde a menina estava internada até ontem, não recomendaram a cirurgia porque a Alice não ganhava peso. Então, ela precisava ganhar um pouco de peso para que eles pudessem fazer a cirurgia. Então, a família procurou um médico particular da cidade de São Paulo e começou a fazer uma campanha para arrecadar dinheiro para pagar esse médico e a cirurgia. O Agnaldo disse que tanto ele quanto a esposa Sabrina estão desesperados e lutam pela cura da filha. E por isso, estão procurando outros meios para tratar do problema da Alice. Ou seja, na hora do desespero, a família, de repente, tomou essa ideia de que teria que levar para São Paulo. Nós já temos até uma notícia boa sobre esse caso. A nossa equipe, a equipe do Bem na Hora, fica aqui, torcendo muito para que tudo dê certo. O que nós gostaríamos de ver, e muito, é a Alice Bem. Então, eu quero repetir mais uma vez, gente. O plano de saúde cobriu tudo, cobriu tudo, não tem problema nenhum. Mas a família optou por fazer essa cirurgia em São Paulo. Por isso, ela foi transferida para o Hospital Sepaco em São Paulo ontem. Por isso, nós vamos esperar que tudo dê certo. Vamos rezar, né, Alice? Vai dar tudo certo com você, viu, meu amor? Vai dar tudo certo, tenho certeza. 11h16, eu volto depois do intervalo. Beleza, estamos de volta há 11 horas, quase 19 minutos. E aí, preparando o almoço, o maridão está chegando em casa. Que coisa boa que vocês tenham aí um almoço abençoado, viu? Belo almoço para a família inteira que está vendo o nosso programa. Que está vendo o nosso programa. Bom, esse mês, nós estamos fazendo uma campanha. O mês está terminando, que coisa, já correu tanto. Estamos fazendo uma campanha aqui no Bem na Hora, onde eu chamo a sua atenção para a instituição Ritinha Prats. Estamos chegando na reta final das oações e precisamos ainda muito da sua ajuda. Muitas pessoas que não acompanharam o primeiro programa e gostariam de conhecer a história da Ritinha Prats, Eu quero ver com você, vou assistir agora também, juntos, a história da nossa Ritinha Prats. Roda! Na segunda metade da década de 90, a entidade foi reconhecida pelo Ministério da Saúde como unidade hospitalar e conta atualmente com 60 pacientes internos. Mas para chegar a esse patamar de atendimento, a batalha foi intensa. E essa história de tanto tempo começou com o seu José, que tem um filho com paralisia cerebral. É isso mesmo, seu José? É isso mesmo. Eu estava na minha casa quando o senhor Pido Pedroso foi em casa e fez esse... Sentou comigo e levou essa proposta de nós fazer uma casa nesse sentido para atender, assim, os nossos filhos. Porque ele tem um filho, é neto dele, mas ele considera como um filho mesmo. E eu que tenho o Carlinho, meu filho também. Na época o Carlinho tinha quantos anos, o senhor lembra? Ele tinha 4 anos, ele está com 44, tinha 4 anos. Eu falei para ele que aceitava, porque ele falou, olha, quando nós faltarmos aí, nós deixar nossos filhos amparados, tanto ele como outras crianças que a gente vê por aí. E eu falei, tudo bem. E ele tinha o filho com o mesmo problema do Carlinho? Com o mesmo problema, é verdade, que está aqui até hoje, que tem 49 anos. A conquista é motivo de muita alegria para seu José, que acompanha até hoje o crescimento da unidade. Nós começamos com 4 crianças. Hoje nós estamos com 60 leitos aí. Foi uma luta muito grande. Depois conseguimos, através da CIDA, minha menina conseguiu, no Ministério da Saúde, 20 leitos. E esses 20 leitos colocaram 20 crianças. Depois, com mais uma luta muito grande, com mais 20, foi para 40. Depois, mais uma luta, uma nova luta, foi para 60. E agora estamos com uma luta muito grande para chegar aos 80. Além dos pacientes internos, também são feitos atendimentos por meio do Centro Especializado em Reabilitação a Pessoas com Deficiência Física, Auditiva e Visual. Hoje, a Associação de Amparo Excepcional Ritinha Pratis abriu um pouco o leque, no sentido de que, no início, foi uma atuação apenas na área hospitalar. E hoje nós temos, então, o Centro Especializado em Reabilitação, que é o SER, que trabalha, então, com a parte ambulatorial, onde todos os usuários são agendados por horário. E temos, então, as três modalidades, que é a auditiva, a física e a visual. Eles vêm, então, por horário marcado e vão para casa. Diferente do ambiente hospitalar, eles permanecem na instituição internados, por essa internação de longa permanência, por eles demandarem mais cuidados específicos. E existe a demanda da fila de espera, porque a vaga só existe quando há um óbito. E, graças a Deus, os nossos usuários têm uma qualidade de vida bacana, o que os faz viver muito mais tempo. Para o sorriso no rosto dos pacientes continuar, só mesmo com a solidariedade das pessoas, a multiplicação do bem não pode ter fim. Tudo que for de melhor para os nossos usuários, nós temos aí planejado, mas precisamos arrumar meios para a execução desses projetos. Muito linda, gente! 11 horas e 23 minutos, muito linda a história da Ritinha Prates. Não, muito linda! E por que nós estamos aqui durante este mês de junho inteiro pedindo a sua ajuda, você sabe? Porque a instituição precisa manter a alimentação especial de 15 pacientes. Então, você quer fazer a sua doação, ou você, empresário, que quer ser uma empresa amiga da Ritinha Prates, para doar, entre em contato na central de doações de Ritinha Prates, pelo telefone 18-3117-3627, ou então pelo site, ritinhaprates.org.br. Antes de mostrar o vídeo, antes de mostrar o vídeo que o SBT Interior preparou aqui, nós rodamos durante todo esse mês de junho, estamos rodando durante todo o mês de junho, ontem nós falamos com a Zila, ela é responsável pelo núcleo de capacitação de recursos do Ritinha Prates. E ela me disse assim, que muitas, mas muitas empresas têm procurado, o núcleo de capacitação de recursos, e muitas empresas têm procurado a Ritinha Prates para ser uma empresa parceira da Ritinha Prates, e que as doações aumentaram muito durante o mês de junho. Então, olha só que coisa boa! O Ronan, pode aplaudir essas pessoas que nós nem sabemos quem são, nem sabemos, mas estão lá ajudando. Quer dizer, a campanha foi um sucesso. Fico muito feliz pela solidariedade de cada um de vocês que acompanham e que sabem que esse programa faz o bem às pessoas, e o bem também a essas instituições. Que bom, gente, que bom! Agora sim, roda o nosso vídeo da campanha aqui, afinal, é muito lindo, muito lindo. É isso aí! E continue ajudando, gente, continue ajudando. Bom, você sabe que dia é hoje? Hã? Hoje é dia de feira no Super Mofato! Eu adoro frutas e verduras fresquinhas, lindas, gente! Então vai agora mesmo pra lá, aproveitar os melhores produtos com economia. São produtos selecionados, sabe? Com todo cuidado pra que você escolha sempre o que há de melhor. Toda terça e quarta é muita variedade, muito mais economia e qualidade esperando por você. Olha só! Assista agora! O seu novo canal com as melhores ofertas. Ofertas FLB, terça e quarta do Mofato. Laranja, pera-rio, batata doce, abóbora, caboté, 58 centavos o quilo. Cebola, banana, caturra, batata, 98 centavos o quilo. Barato demais! Abacaxi, pérola, unidade, uva, labrunier, jubile, 500 gramas, milho, bandeja, unidade 2,68. Ovos brancos com 30, unidade 18,98. Filé de tilápia, Copacol, 400 gramas, 13,90. Preço baixo sempre! É Mofato, é pra você! Gente, faça a sua feira com o Mofato. Muito mais economia. Mofato faz bem feito. Pois é, e eu quero reforçar aqui no nosso programa de hoje. Meu amigo Marcelo já está aqui pra começar daqui a pouco o SBT Interior, primeira edição. Mas eu quero reforçar a ajuda pra família de Birigui, a família da Elisângela. Você viu aqui o desespero dela, precisa reformar a casinha dela. E nós estamos contando com a sua solidariedade. Você que está sempre prestativo aqui dentro do nosso programa. Que essa família é bonita. Você vê os meninos, as meninas, são sete filhos, seis biológicos e um adotivo. Então, ligue pra cá. 3636-3001. 18-3636-3001. Estou aqui reforçando esse pedido. Quem sabe amanhã a gente tenha bastante novidades aí com as ligações. Que eu tenho certeza que devem chegar hoje aqui no programa. Estamos indo embora. Nossa, como passou o tempo. Deixa eu ver o relógio aí, Califa. 11 e 28. Nossa, rapaz. Passou mesmo. Passou mesmo. Então, eu quero que você reflita aí mais um pouquinho nessa terça-feira. Sempre deixo alguma coisinha de autoestima pra você. Seja a paz que você almeja. O exemplo que o seu discurso prega. O amor que deseja pra sua vida. Seja doce. Seja simpática com as pessoas. Seja grato. Sabe? Sempre é bom você somar quando você tem alguém igual a você. Agora, quando você critica, não seja pior do que o criticado, hein? Então, pelo amor de Deus, é importante que você tenha na sua vida sabedoria pra viver melhor. E pra viver melhor, só existe uma palavra. Viver sempre como bem. E por isso que o bem na hora está aqui. E passou rápido demais, não foi não? Então, na sequência, a gente tem o Marcelo Casagrande chegando com todas as informações, com todas as notícias. E depois você fica. Ah, antes nós temos o Pastor Marcelo, né? É isso, antes a gente tem o Pastor Marcelo. Depois sim, o SBT Interior, primeira edição. Você fica, depois, do Marcelo, com a Mira. Ela, com o SBT e você, que também o programa hoje está repleto de coisas boas. Um abração, te espero amanhã, hein? Até lá, um beijo. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.